Olá meus alunos, tema de hoje, processo penal STF. Vamos falar do informativo 950 e do informativo 951. Vamos aos julgados destes informativos. Bom pessoal, o que o STF decidiu? Olha só, competência do STF, tá? Compete ao STF julgar a apelação criminal, julgar a apelação criminal, tá? Contra a sentença de primeira instância, contra a sentença de primeira instância, quando mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça, mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça, forem impedidos ou interessados naquela causa. Perfeito? Então, a competência para julgar a apelação vai ser do STF. Próximo julgado, ação penal originária. É o tema central, olha só, ausente defensor intimado para sustentação oral, pessoal, não implica por si só em nulidade processual, perfeito? Então, a ausência, tá? Para ali, a sustentação oral no procedimento de uma ação penal que corre ali nas instâncias originárias, né? O procedimento, uma ação penal originária, a ausência dessa intimação não vai gerar por si só nulidade processual, perfeito? Próximo julgado, execução provisória da pena. Olha aqui, ó, em um caso concreto, a segunda turma do STF, em razão de um empate na votação, afastou a prisão do paciente, afastou a prisão do paciente em decorrência de condenação em segunda instância, perfeito? Vamos acompanhar a evolução da jurisprudência. E o último julgado aí do pleno, agora que a gente está gravando esse vídeo há algum tempo depois, o último julgado do pleno, nesse caso da prisão em segunda instância, foi dizendo que é incompatível a execução da pena automática após a condenação em segunda instância, perfeito? Então, esse é o último entendimento do STF, que será abordado também por nós nos próximos mapas mentais. Próximo julgado, próximo julgado, olha só, olha só, até ressaltei aqui que o tema época, quando foi elaborado esse mapa, era incerto, tá? A gente está gravando algum tempo depois. Próximo julgado, próximo julgado, revisão criminal, revisão criminal, não é cabível, pessoal, contra a decisão, contra a decisão que apenas inadmitiu o recurso, perfeito? A revisão criminal, ela vai ser cabível contra a decisão ou o acordo condenatório, tá? Contra a decisão que apenas inadmitiu o recurso, não é cabível revisão criminal, perfeito? Esses foram os julgados relevantes, tema processo penal, STF, se você gostou, compartilha nosso vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho